Já pensou em faturar 300 reais de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, há chance de levar 300 reais no Pix. Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo. Tenha a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo, participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorre a 300 reais no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinote, o maior e mais completo servidor. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Ursinha Eclipse. E no videozinho de hoje, vai ser bem rapidinho, pra dar uma notícia, né? Então, o Nejioka, o EK da PT do Bobeck, colocou o Char no bazar. Então, ele é level 2211, né? Porque ele tinha morrido. Dia 11 mesmo, quando ele anunciou que ia vender. Foi o dia que ele morreu com o Char também. Acho que foi o motivo, né? Não tenho certeza, mas acho que foi sim, o motivo de ele ter cansado do tio. E fora as outras coisas que andam acontecendo, né? O KS que eles estavam sofrendo e tal. Acho que isso tudo meio que fez ele querer vender, né? Então, ele tem, ó, 134 de skill, né? Sword. E o level dele é muito bom. Agora, se alguém vai dar bid neste valor aí, eu não sei, gente, mas é grana, né? Eu acho que dá mais de 130 mil reais, se for falar em real, né? Eu acho que é mais ou menos isso que deve dar, ou talvez um pouco mais ainda. Então, daqui 18 horas e 30 minutos, o Char vai ter sido vendido ou não, né? Quem será que vai comprar? Tá aí a dúvida que rola, né? Quem será que vai comprar? Será que vai ser alguém da PT do Bobeck? Será que vai ser da PT do Dejaí? Não sabemos se alguém vai comprar, mas eu acho que vai sair sim. Eu acho que alguém vai comprar. Vamos ver o valor, né, no final, por quanto que vai sair. Mas era esse o vídeo de hoje, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários tudinho que vocês estão achando sobre isso. Sobre esse top level aí ser vendido aí, né? Top level RK, no caso. Está à venda. O que vocês acham, se vai ser vendido muito a mais do que foi colocado ou não. E deixem nos comentários tudinho aí o que vocês acharam sobre isso. Então, pessoal, não esquece de deixar o like, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações, tá bom? E o vídeo vai ficando por aqui. E tchauzinho e até o próximo vídeo. Então, pessoal, o Tio Blackjack está com um novo sorteio. E dessa vez é um Lion Longbow Tier 4, no mundo de Dibra. E então, vamos participar. Dia 30, agora de julho, já vai ser o sorteio deste item. Então, quem não está participando, participe já. O link está na descrição. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho